Olá, meus amigos, pessoal. Eu, talvez aqui, fora do estado com mais voltador, nasci nos anos 70, então foi uma década particularmente interessante para virar um mundo e ser colorado. E, a partir disso, de alguma forma, a gente começa a pensar, a rever, em filme, todos esses momentos, claro, todos esses momentos que se conhecem, até as diversas vezes, o filme, etc. Eu acho que o último, quer dizer, o último, vai ser o que eu queria, falando aqui, eu não quero repetir, mas parece que é interessante mesmo ver duas coisas. Por um lado, o futebol transcendente, esse aspecto esportivo e como ele é, uma amálvama social que faça com que as pessoas se relacione de uma forma, talvez, assim, mais íntima do que seria se ele não existisse. Por exemplo, eu sempre pego o táxi no mesmo ponto, quando comecei a pegar nesse ponto, o governo estava, num momento, melhor. agora, agora eles não estão querendo mais ir, né, me pegar na minha casa. Então, de alguma maneira, eu já vi uma mulher que me chama o Fá, né, e estabelece, de alguma forma, uma questão muito interessante de forma de publicação e, claro, disse que o Beto aqui, me parece que essa rivalidade é muito interessante quando ela fica justamente estando com o humor e estando, enfim, onde convívio, né, acaba sendo super interessante. E, para que...